No primeiro semestre deste ano, cerca de 608 mil alunos em todo o Brasil desistiram de cursar faculdade. Fizeram o que fez a Aira, estudante de pedagogia. Atualmente, tranquei a faculdade por conta da mensalidade ficar muito cara, muito inacessível para mim, para os meus pais pagarem. A taxa de evasão no ensino superior já é quase 15% maior do que no mesmo período do ano passado. Muitos não desistiram, mas estão com as mensalidades atrasadas. Houve um aumento de 11% da inadimplência nas universidades particulares de todo o país. Os alunos nessa situação alegam dificuldade de negociar com as instituições. Às vezes, nem atendimento por telefone conseguiram durante a pandemia. Aconteceu um caso aqui em Goiânia, de um grande polo universitário, em que o setor financeiro virou para o estudante e falou que se ele não tivesse condição de arcar com a universidade dele, que é privada, ele tinha que abandonar ou tracar o curso. Porque ele tem que pagar por algo que ele está recebendo. E, em momento, alguns estudantes estão pedindo para ser isentado o preço das mensalidades. Está pedindo para que seja levado em consideração o serviço que tem sido oferecido. O PROCON em Goiás já recebeu 956 reclamações de faculdades que se recusaram a baixar a mensalidade durante o período de suspensão das aulas presenciais. A Justiça Goiana determinou, então, que as faculdades disponibilizem contato direto de comunicação por telefone e e-mail e que apresentem a planilha de gastos que justifique a manutenção dos preços. É a planilha anual obrigada por lei com a projeção de gastos para o ano vindouro em contraposição às planilhas mensais de efetivo gasto dessas universidades. Para que, após isso, os consumidores do estado de Goiás tenham direito à informação, que é a verdade dos fatos sobre o que tem sido, o que é o gasto projetado, e o que é o gasto que efetivamente tem acontecido. Representante das universidades privadas diz que com a perda de alunos e as dívidas de mensalidade se acumulando, muitas faculdades estão ameaçadas. Quem tiver suporte aguentará, sem dúvida nenhuma, até o final da pandemia, ou pelo menos até janeiro de 2021, porque a gente não sabe o que vai acontecer ainda. Obrigado. Obrigado.